Vamos lá pessoal, questão 2 da prova da ESA de 1982 para a gente trabalhar matemática básica na prática para você ganhar confiança e tentar resolver as provas mais atuais desse concurso, tá ok? Então a prova, vou deixar o link dela, tá na nossa comunidade lá no Discord, tá? O link vai estar na descrição aí do vídeo, fica aí que a gente vai resolver mais uma questão. Bom pessoal, vamos lá, eu vou aqui me esconder de novo, tá? E a gente vai resolver a segunda questão e ela diz o seguinte, o lado de um quadrado circunscrito a um círculo então ele diz aí, né? E esse quadrado ele é circunscrito, circunscrito aqui na parte, tá na parte externa então deixa eu copiar aqui a figura que eu desenhei para a gente agilizar o nosso processo, né? Ficar mais fácil a visualização. Então o quadrado ele tá circunscrito e o círculo aqui ele tá inscrito a esse quadrado quando eu falo que ele tá inscrito, opa, agora sim, quando eu falo que ele tá inscrito, acontece o que, pessoal? Que ele toca um ponto aqui, ó, o círculo toca em um ponto em cada lado do quadrado, é isso que acontece, tá? Então ele diz que esse quadrado ele tem aí, ó, altura, né? O lado igual a 12 centímetros então daqui até aqui, ó, a gente tem 12 centímetros de medida. Show de bola! Então como o círculo aqui toca em um ponto em cada lado você deve concordar comigo que a altura dele, ou seja, o diâmetro desse círculo aqui, né? Seria igual a 12 também, pessoal. E o raio dele vai ser igual a 6 centímetros, não é isso? Show de bola! E por que eu encontrei o raio? Porque se você lembrar aí a área de um círculo, nada mais é que π, né? Lembrando que π é um número 3,14 vezes, né? 3,14 é aproximadamente vezes o raio elevado ao quadrado, ou seja, a gente vai precisar da medida do raio. Ou seja, essa área vai ser igual a π vezes o raio, que é 6, não 12, 12 é o diâmetro, 6 ao quadrado, né? Muita gente aí se confunde achando que... ou coloca na fórmula 12. Perceba que tem uma alternativa aqui, ó, igual a 144 para induzir o erro, né? Então, aqui eu tenho 36, ó, 36π com uma unidade de medida de centímetro, então centímetros ao quadrado, beleza? Então, essa aqui é a área do círculo, deixa eu ver aqui, revelar a resposta para a gente ver se está certo. A resposta correta aí seria a letra B, 33, ou melhor, 36π centímetros ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi a questão de hoje. Espero aí que vocês tenham entendido, não tenham errado. Ganhe confiança para a gente resolver as questões mais difíceis, que são as questões mais atuais da ESA. Valeu e até a próxima.